Fala pessoal, o Paladinho aqui e hoje vamos de State of Decay 2, simplesmente um dos melhores jogos de sobrevivência e gestão de comunidade. Esse jogo aqui é um verdadeiro The Walking Dead. Se você ainda não jogou, cara, você tem que jogar esse game. Ele é simplesmente incrível, é muito bom mesmo. Vocês estão ligados que eu só trago jogos bons aqui e viciantes e esse aqui, claro, não poderia ficar de fora. E tem três modos aqui pra gente jogar, modo campanha, o Earthland e o Daybreak. Eu ainda não joguei esses outros dois modos aqui porque eu não terminei o modo campanha. Não terminei exclusivamente pra trazer aqui no canal, gente. Pois é, eu queria muito trazer esse jogo aqui no canal em formato de série. Então se vocês querem ver uma sériezinha de State of Decay 2 aqui no nosso canal, já deixa aquele likezão aqui nesse vídeo pra fortalecer bastante e deixa aqui nos comentários. Traz série, mano. Traz série e a gente faz uma sériezinha completa aqui desse jogo bem da hora. Eu cheguei a jogar esse jogo em live, por isso eu já tenho aqui, ó, uma comunidade que eu criei em live. A gente jogou aqui mais ou menos, eu acho que equivalente a nove dias dentro do jogo. Mas a gente vai começar uma comunidade do zero aqui com vocês. Então vamos aqui, ó, gerenciar comunidade. Eu ainda posso criar outras quatro comunidades aqui, tá vendo? Vocês já vão entender como funciona essa questão de comunidade pra quem nunca jogou ou nunca viu State of Decay. Vamos iniciar aqui uma nova comunidade? Jogar o tutorial novamente. Eu acho que eu vou jogar o tutorial novamente aqui pra vocês terem essa imersão do início de State of Decay. Porque não é só um tutorial, também é o início ali de toda a história do modo campanha. Então bora, vamos jogar o tutorial. Aqui é pra gente escolher a dificuldade do nosso jogo. Vou deixar padrão, logicamente, né? Depois, mais pra frente, quem sabe a gente não traz aí um terror, um pesadelo ou quem sabe um letal. Agora a gente vai escolher os nossos personagens. Basicamente a gente vai conseguir aqui dois personagens logo de cara. Gente, esse jogo, você não joga apenas com um personagem. Vocês vão jogar com vários personagens ao decorrer aí do game. Você vai trocando de personagem. Meu, tem um sistema aqui muito da hora de personagens. Você não tem um personagem fixo, digamos assim, entendeu? É que a gente tem que escolher a nossa dupla, ó. Tem a Madeline e o Nolan. Deixa eu ver aqui, mano. Esses aqui já são bons, ó. Em tiro, fabricação e luta. Agora, ó. Cardíaco e inteligência, eles são bem ruinzinhos, ó. Bem ruinzinhos mesmo. Deixa eu ver o próximo. Nossa, esses aqui são bem ruins. Nossa, mano. Pulou. Esse aqui também não. Ó, basicamente são esses, ó. Eu tô entre esses dois aqui porque eles têm bastante inteligência. Só que eu não lembro pra que serve a inteligência no jogo, mano. Eu acho que é pra construir algumas coisas. Eu vou com esse aqui mesmo. Vambora. Aí, cutcinezinha do iniciozão aqui do Station of the K. Cara, esse jogo é muito top, velho. Sério, na moral. É um apocalipse zumbi, assim, que já se passou muito tempo. As cidades realmente estão, assim, já devastadas. Todas, mano. Bem foda. Ó, a gente tá fugindo, ó. Tá vendo, ó. Eu e ela aqui, a gente tá fugindo desses zumbis. E aqui a gente já vai começar a controlar o personagem, ó. Vai, bora. Fechou. Foi. E olha aí. Aqui já começa o jogo, mano. Logo aqui, louco, velho. Nossa, mano. Esse jogo é muito bom. Segura o shift pra correr. Beleza. A gente tem que chegar lá, ó. Vambora. Só vamos. Vem aqui, bate. Beleza. Ainda lembrou uns comandos aqui. Ele vai ficar lá? Aí, tá vendo. Vambora, vambora. Como assim? Nossa, mano. Fui pego mega no susto aqui. Ó, tem umas caixas aqui. Ele vai ensinar alguns comandos básicos, ó. Por exemplo, a gente vim aqui, ó. Lutear, ó. Procurar. Se você apertar shift, ele luteia mais rápido. Mas pode fazer barulho. Se fizer barulho, os zumbis vêm e te atacam, mano. Eles escutam, aí tem... Mano, tem zumbi que chama mais zumbi, mano. É muito louco. Vai ter muita coisa. Bora. Pega essa outra caixinha aqui. Vai, acelera. Aí, beleza. Bora. Cadê? Tem mais coisa pra cá, ó. Tem mais uma caixinha aqui. Ó, outro zumbi. Vem cá, só vem. Vai. Toma. Quebrou meu negócio. Nossa, mano. Vai no soco agora. Hum, tá vindo outro aqui. Pera aí. Abre essa caixinha aqui. Vai que tem alguma coisa. Aqui dá conta. Aqui dá conta. E dá sempre pra você levar um outro NPC com você, mano. É muito legal isso também, velho. Você equipa o outro NPC com você. Dá pra curar o outro NPC também. Se ele tiver algum ferimento, alguma coisa, você consegue curar ele. Aí, pega tudo aqui. Opa, ó. Fiz barulho, tá vendo? Mas não tem zumbi aqui em volta. Então, não vai aparecer nada. É, só lá na frente, ó. Tinha um. Vai. Bateu. Ó, segura aí. Segura aí. Aperta aí. Aí, ó. Tipo um Fatality. Nossa, mano. Muito louco, velho. Bora. Bora que aqui a gente vai sair e a gente vai pro nosso primeiro acampamento. Deixa eu ver. Tem mais coisa pra cá, ó. Vai. Já pega aqui. O que a gente conseguiu achar agora é lucro. Faz barulho aqui, não tem problema. Vai, vambora. Pega rápido. Aí, uma arma. Beleza. Equipa ela. Aí, ó. Boa. Mais chavona braba. Mais alguma coisa pra cá, mano? Acho que não. Vambora. Aqui tem mais zumbizinhos, ó. Nossa, aqui é bastante, hein? Só bora. Vai. Bora que a gente já veio pano. Hum. Vai, vai, vai. Fica com o dedinho no C. Esquiva. Bora. Finaliza. Finaliza o outro. Aí. Esse é meu. Só não ia pegar, não. Bora. Entrou. Abre aqui. Você joga uma terninha. Fecha aí, mano. Deixa isso aqui fechado que vai que. Não dá pra fechar essa porta? Aí. Beleza. Cara, o tutorial... Nem parece tutorial, né, mano? Muito louco, velho. Muito da hora. Abre aqui. Opa, o que aconteceu? Zumbi, zumbi, zumbi. Sai, sai, sai. Ixi, mano. Ele mordeu, foi mordido. Ele tá bem, ele tá bem. Ó, os zumbis estão aqui na porta já. Vambora. Bora, bora, bora. Ó, aqui, deixa eu ver. Tem mais coisa aqui, ó. Olha aqui. Aí, faz barulho. Vai, bora. Deixa eu ver o que é isso. Instruções de acampamento. Beleza. E não lembra que essas instruções servem, mano, mas... Vamos pegar tudo. Tudo que dá pra gente pegar aqui... Pega. Tem que lutear, mano. É um jogo que você tem que lutear bastante. Mano, pra onde que eu tenho que ir agora, mano? Não faço ideia. Zumbi aqui. Aperta aí, aperta aí. Aí, vai. Esbaga. Vai aqui, esbaga. Eu ia agora, mano. Pra onde tem que ir? Pra cá. Agora, só vamos. Ó o barulho de zumbi, mano. Tá cheio de zumbi lá fora, mano. Tem coisa aqui? Opa, aqui, ó. Vai, faz barulho. Vai. Bora. Opa, aí que é bom, hein? Um facão é bom, hein? E aqui, mano. Dá pra ir pra cá? Ah, é pra cá, mano, que tem que ir, ó. Cadê o cara, mano? Aí tá atrás de mim. Vem. Vai, caça a tela. Toma. Toma. Muito louco, mano. Corta o braço, corta as pernas. Sai cortando tudo. Os zumbis tão vindo. Bora. Ó, esse aqui grita, mano. E grita que isso é uma par de zumbi, velho. Tá vendo? O tutorial do jogo não tá te ensinando. Ele tá meio que mostrando só como é que é o negócio. E se vira, velho. Ah, e aí? Suba as escadas? Então, né? Toma. Eu vou subir assim que eu matar todo mundo aqui, mano. Aí, já era. Bora. Você acha que eu vou deixar esse monte de zumbi pra trás? Tenha pau, mano. XP. Aí, essa menina do exército aqui basicamente perguntou o que a gente tá fazendo aqui. Aí, eu e meu irmão, a gente veio pra cá pra tentar encontrar o exército e encontrar abrigo com eles. Mas ela falou que quem tava no comando aqui já largou toda a área, não tem mais ninguém aqui, somente alguns sobreviventes. E aí, nosso irmão aqui, ele realmente tá ferido e ele tá infectado. Ela falou que precisa de buscar um remédio ali, ó. Vamos lá. Vamos lá que tem um médico lá que a gente vai conversar com ele. Ó, desce aqui rapidinho. Bora. Como é que vai pra lá, mano? Eles vão me seguir aqui, por acaso? Ah, é só eu e meu irmão que vai, ó. Vixe. Vambora. Por aqui? Vamo lá. Tá correndo, mano. Peraí, ele corre. Vixe, ele tá debilitado. Ah, tá aqui já, ó. Ah, mano. Tá de boaça. Ah, esse aqui é o médico. Fala com ele. Do que você precisa, eu preciso de um remédio aqui pro meu irmão, ó. O antídoto. É melhor vir comigo. Vambora. Aqui ele tá mostrando pra eles o que vai acontecer se não cuidar da infecção dele, ó. Que ele vai se tornar um bicho desse aqui. Esse aqui, gente, é o feral, ó. Digamos assim, ó. Tá vendo que ele tem esse ovo vermelhão e tal? Esse zumbi aqui é mais forte. Aí, derrotando ele, a gente consegue um itenzinho aí que a gente usa pra fazer algumas curas. Bora, vamo lá. Beleza. A gente tem que trazer as amostras aqui pra ele, ó. Vamo lá. Fala da minha frente. Vambora. É aqui? Ué, por que que ele não veio aqui, mano? De boa. Aí, ó. É essas amostras aqui, ó. Amostra da peste. É com essa amostra que a gente faz alguns itens aí dentro do jogo. Aí, tá um breuzão aqui que fala pra gente ligar a lanterna, né? Você vê que o tutorial nem parece um tutorial. Não tem cara de tutorial. Por isso que eu queria mostrar pra vocês toda essa parte, mano. Vem falar pra mim que isso aqui parece um tutorial. Nem parece, mano. É o jogo já, mano. Então, assim, não pulem o tutorial desse jogo se vocês forem jogar. De verdade. Aí, fala com o Egg. Dá o item pra Egg. Beleza. Aqui falou que Egg precisa de um laboratório pra conseguir fazer aí o antídoto. E aí, lá, ó. A soldada, ela já tá aqui fora, já tá esperando a gente. Ela falou que não dá mais pra gente ficar aqui nesse local que a gente precisa ir pra um outro acampamento. Basicamente, a gente vai pegar essas pessoas aqui e elas vão pro nosso acampamento. Ou seja, todos esses NPCs aqui a gente vai poder jogar com o Egg, mano. Agora, fala com o Egg de novo. Vamos falar com o doutor de novo. Vamos aceitar aqui a arma do médico. Beleza. Deixa eu ver. Ó, e deu uma pistolona pra gente, ó. Equipa aqui a pistola. Beleza. Agora, como é que pega a arma secundária? Ah, é só mirar, ó. Mirou, já pega a arma. É só você equipar ali, já era, ó. Bem louco, velho. Da hora, né, mano? Aí, mudei o campo de visão aqui, ó. Pra 70, ó. Tava em 50. Aí, o personagem ficou um pouquinho mais longe, ó. Fica mais da hora ainda pra você jogar. Vamos lá. Execute o zumbi e já o lado eu continuo na cabeça. Ah, tá. Eu tenho que matar o zumbi, velho. É verdade. Vamos lá. Tchau, zumbi. Bora. Encontre seus companheiros na caminhonete. Vambora, irmão. Vamos lá. Ó, tá aqui com a manetona que é o nosso primeiro carro, né? Aí, ó. Esse aqui é o nosso primeiro carrinho. Agora a gente vai embora. Vamos lá pro nosso acampamento, ó. Bora. Sentam-se no banco do motorista. Bora. Entrou aqui. Olha lá. Todo mundo vai entrar no carro. Bora, gente. Entra aí. E... Bora. Let's go. Aí. A gente já chegou aqui, basicamente, no nosso acampamento. Se você pular o tutorial, basicamente você já vai sair aqui, ó. Você vai sair já aqui dentro, que é o nosso primeiro acampamento. Beleza. Vítimas da peste sanguínea. Mantenha as vítimas da peste sanguínea em sua enfermaria para impedir o progresso da doença. Se conseguir levar a cura para elas, pode usar para salvar suas vidas. Se não puder salvar a vida delas, você terá que matá-las para impedir que a peste se espalhe. Beleza. Ó, a gente aqui, ó. Tá com a peste. Olha aqui. 44 minutos e 17. Com a barrinha vermelha. Se ela encher, a gente vira zumbi e a gente literalmente perde esse personagem, mano. Literalmente. Isso é muito da hora, cara. Eu gosto demais, mano. Aí, ó. Vamos à enfermaria. Aí, aqui, as ações da enfermaria. A gente vai aqui. Tratar peste de infecção. Bora. Coloca ele. Ó lá. Agora ele tá em repouso. Não dá pra utilizar mais ele. Não dá pra jogar com ele. Vamos jogar? Deixa eu ver. Vamos jogar com ela, ó. Aqui, a gente pode escolher qualquer um deles, ó. Eu vou escolher ela aqui, o soldado. Pegar ela. Beleza. Aí, agora a gente já toma conta dela aqui, ó. E agora a gente já pode fazer as missões ali com ela. Olha aí. Top demais, mano. Ela já vem com uma hormona aqui, ó. Aí, apertou o Z da zoom. Beleza. Deixa eu ver os atributos dela, como é que ela é. Ó, cardíaca, inteligência, luta e tiro bem alto. Beleza. Aqui no inventário, deixa eu ver. Ela tem umas curas, munições, tal. No rádio aqui, a gente pode pedir a localização de um veículo. Só que a gente vai gastar ali, tipo, a nossa influência, que é a nossa reputação. Conselho médico, encontrar pessoas. Olha só. Aqui a gente pode encontrar outros sobreviventes pra gente recrutar aqui pro nosso acampamento. Só que a gente vai gastar aqui 150 ali da nossa reputação. Dá pra localizar comida, medicamento, munição, peças aqui, ó. Que é materiais de construção e combustível. Ó, entrega de suprimentos. Dá pra gente pedir aqui, ó. Três entregas. E essas entregas aqui, elas são grátis. É só a gente clicar aqui, ela vai cair num ponto e a gente vai lá e busca. Multijogador. Se a gente quiser jogar multijogador, ó, dá pra entrar num daybreak aí, ó, de alguém. Dá pra se voluntariar, tal. Entrar no multijogador de algum amigo. Beleza. Vamos lá. Vá até o local onde Hagrid viu zumbis com a peste. Tá, a gente tem que ir lá, mano. Ó. Ó, 120 metros. Dá pra gente vir aqui e já chamar alguém pra ir com a gente, mano, ó. Por exemplo, eu vou chamar ela aqui, ó. Vem aqui nela. Recrutar seguidor. Cara, essa é a melhor parte. Se liga, velho. Literalmente, ela vai vir com a gente, mano. Ó lá. Ela vai vir com a gente. Saiu aqui. Beleza. Aqui tá o nosso carro. Cadê? Aqui. Nossa, o nosso carro tá todo bagaçado. Caraca, eu não lembrava que o carro vinha todo bagaçado assim, não, mano. Nova missão, faça seu SUV funcionar. Eita, sem combustível, sem nada. Caraca, mano. Aí ia ser da hora a gente ir atrás de outro carro já, hein. A verdade, ó. Coisas que eu não mostrei pra vocês. Aqui dentro tem essas áreas aqui, tá vendo? Essa área é pra gente fazer algum tipo de outra estação. Aqui a gente tem o armazém. Aqui tem a estação médica, o dormitório, entendeu? Dá pra gente fazer um centro de treino de tiro. Uma mecânica pra gente fazer uma tunagem no nosso carro. Meu, dá pra deixar os carros bem loucos aqui, velho. Sério. Dá pra gente colocar grade no carro e tal, mano. O negócio fica insano, fica insano mesmo. Tá, vamos lá. A gente tem que buscar combustível, ó. Ela vem com a gente, ó. Muito louco. Só vamos, mano. Cuidar aqui da estamina. Nosso personagem nesse jogo também fica cansado. Quando ele fica cansado, a gente tem que trocar de personagem e deixar ele descansar. E, mano, ó. Tem zumbi pra caramba, velho. Na moral. Quanto mais a gente matar zumbi, mais a gente ganha reputação. Só que a gente tem que tomar cuidado pra não fazer isso que eu fiz, ó. Vocês viram que eu tomei um dano ali, né? Se esse zumbi aqui fosse a Kegu já o feral, que tem a Kegu vermelho, a gente já ia ficar infectado, mano. A gente já ia tomar um dano extra aí. Cadê, mano? Onde que é a missão mesmo? Ah, verifique a porta, malas do piloto. Não, peraí. Primeiro a gente tem que fazer a missãozinha no carro aqui, ó. Eu acho que vai ter coisa pra consertar ele. E a gente vai ter que ir lá embaixo buscar combustível, não lembro. Vou botar tudo com ele aqui. Deixa eu ver. Ó, o carro não é só pra andar por aí não, tá, gente? O carro, ele tem porta-mala. Tem uns que tem mais porta-mala e outros menos também. Ó, aqui já tem comida. Ó, clicou nessas cestas aqui, ó, nesses sacos laranjas, que tem um símbolo ali de comida, de material, de combustível. Ele vai carregar um sacão desse aqui. Cada personagem só pode carregar um saco desse aqui, mano. Que é tipo suprimentos. Basicamente é isso. Beleza, aqui, ó, kit de ferramentas pra gente consertar o carro. Combustível e tem uma atadura aqui e uma arma. Deixa eu ver. Ela não tem nenhuma? Ó, instala essa aqui nela. Ah, ela tava com essa aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual que dá mais dano. Acho que é aquela ali mesmo. Beleza, deixa assim. Bora, vamos consertar ele aqui. Lá. Consertar carro. Bora. Conserta ele. Aí, foi. Consertou. Ó, combustível. E tem combustível, mano. Ó, essa comida aqui, já vamos fazer o seguinte. Como é que... Não, peraí. Tem um esquema aqui, ó. Tem duas formas de depositar isso, se eu não me engano. Uma delas é vindo aqui e deixando realmente aqui, ó. Aí, deixando aqui, a gente vem e clica T. Depositar. Ó lá. Mais quatro de comida. Tá vendo? Guardou quatro comidas. E mais cinco de influência. É a reputação que eu falei pra vocês, aqueles pontos. São pontos de influência. A gente pode também vir assim e transferir pra base, ó. Tá vendo, ó? Dá pra transferir tudo. Beleza. A gente já tem alguns itens aqui, ó. O carro tá funcionando, mano. Agora, a próxima missão, deixa eu ver. Vá para o canto esquerdo traseiro do piloto, CR, para reabastecer o veículo. Ah, mano. Eu não queria colocar combustível negro, mano. Eu queria guardar esse combustível, cara. E vai que a gente acha outro carro mais da hora depois. Mas vai, vamos colocar aqui. É missão, a gente tem que fazer. Ó, foi. Entre no piloto. Bora. Vamos lá. É aqui, ó. Tem as lanterninhas dele. Top. E o carro ainda tá quebrado, tá? Depois dá pra gente deixar o carro todo novinho e equipar um monte de coisa nele. Aí o tutorialzinho aqui, ó. Explicando como reparar, né? Que dá pra guardar itens, tal. E a vaga na garagem. Beleza. Vaga na garagem, gente. São aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem duas vagas, ó. Que tem aqui o símbolo do carrinho. A gente consegue parar o carro aqui e basicamente fazer... Repar o negue, modificar e mandar os itens direto pro armazém. Vamos lá. Mano, dirigir aqui é muito legal. Agora sim, a gente vai pra lá, né? Ó. 110 metros. Bora. Dirigir aqui é muito da hora, gente. É uma sensação mega de... Assim, você tem que ser um bom piloto, né? Deixa eu ver. Onde que tinha que ir mesmo? Ah, lá em cima. Aqui, ó. Dá pra atropelar os zumbis também, só que você vai estragar seu carro. É aqui que a gente tem que ir? Cara, mas tá cheio de zumbi. Eu não lembro dessa missão, não. Acho que mudou aqui um pouquinho nesse jogo. Caraca, mano. Eu não lembro dessas missões aqui, não. Pera aí, vamos atropelar, vai. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só pra mostrar que dá pra usar o carro pra outras coisas, tá vendo? Beleza, virou. Tem carro que derrapa mais, tem carro que derrapa menos. O zumbi gruda no carro. Parou aqui. Vamos lá. O que a gente tem que pegar aqui, mano? Tem que vasculhar o quê? Aqui? Beleza. Procurar. Aí, foi. Beleza, ó. Combustível. Pegou. Tá vendo aqui, ó? Containers vasculhados. Um de dois. Ou seja, esse local tem dois containers aqui pra gente vasculhar. Deixa eu abrir esse carro aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aí, mais um negocinho de vida. Beleza. Agora a gente tem que coletar uma peste, ó. Colete uma amostra de zumbi com uma peste eliminada. Tá. Ó, tem mais um baúzinho aqui, ó. Esse baúzinho é da área aqui dentro. Aí, aperta shift aqui, vai. Não tem medo de fazer barulho, não. Ó, aqui, ó. A gente conseguiu uma caixa de munição militar. Só pega. Dá pra colocar no carro também. Deixa eu ver. Ó, essa área aqui já foi. Já pegamos tudo. Beleza. Bom, agora a gente vai ter que eliminar zumbi e conseguir uma peste, mano. Coloca isso aqui no carro. Vem aqui. Coloca aqui no carro. Coloca isso aqui também. Aí, beleza. Vamos lá. Ó, aquele zumbi ali dá pra gente matar de boa, mano. Pra onde que a gente vai achar uma peste aqui, velho? Porque esse aqui é zumbi com o vermelho. Eu não lembro se esse aqui dropa também, ó. Vamos ver. Bateu. Toma. Toma. Não, esse aqui não dropa, mano. Se não me engano, é só o outro que dropa. Vai, acaba com esse aqui. Aí. Finaliza ele. Tá, mano. Agora onde vai ter? Ah, já sei. Vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo aqui em cima? Dá pra gente subir aqui e utilizar a mira. Todo local alto que a gente encontrar, dá pra gente escalar. Ó. Escala aqui. E a gente vai poder visualizar tudo que tem em volta. Aí vai desbloquear a localização das coisas. Ó. Sobe mais um. Ó, aquele ali, ó. Tá vendo? Aquele tipo de zumbi ali dropa o negócio, ó. Beleza. Sobe aqui. Só tem que tomar cuidado pra não cair, mano. Porque o personagem literalmente simplesmente cai. Ó. Mire para entrar no modo de inspeção. Aí você mira, ó lá. Barraca de frutas. As interrogações, ó. Você olha pra interrogação. Aí vai desbloquear o que que é, ó. Armazém. É assim que a gente consegue também achar carro. Deixa eu ver pra cá. Bomba de combustível. Garagem. Beleza. Deixa eu ver pra esse lado aqui o que que tem. Ó, ali. Um depósito. Ó, não inspecionou tudo, ó. Tá faltando algum local pra inspecionar. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Ah, aqui, ó. Casa com bela vista. Nossa, ainda tem mais algum, ó. Ó, barrinha tem que encher toda. Se encher toda é porque a gente já inspecionou tudo. Deixa eu ver, mano. Opa. Aqui, ó. Aí. Beleza. Inpecionamos tudo. A gente tem que coletar essa amostra, cara. Tá marcando pra gente ir ali, ó. Será que essa amostra tá ali no chão e eu não vi? Ah, mano. Tô achando que essa amostra tá ali no chão, cara. Pera aí. Deixa eu ver. A gente eliminou uns zumbis aqui. Tô achando que a amostra caiu no chão. Cadê? Cadê esse negócio? É, não sei, mano. Tô falando pra pegar aqui, ó lá. Será que tá lá em cima? Será que não dá pra subir aqui? Não dá pra fazer nada, ó. Não, vambora. Eu vou tentar achar um daquele outro mesmo. Pera aí. Acesse o mapa aqui, ó, pra mostrar também, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um berrador. É aquele zumbi que grita e chama uma par de zumbi. Então, se quando a gente vier aqui perto, assim, da nossa base e tal, a gente tem que eliminar. Deixa eu ver, mano, pra cá. Aqui tem um núcleo. É da onde saem os zumbis. Tem vários núcleos aqui pelo mapa, ó. Só que os núcleos, eles vão aparecer depois. Esses pontos aqui são esses pontos de observação, igual a gente subiu aqui. E tem outros mapas. Depois que a gente, digamos que a gente limpa esse mapa aqui de todos os núcleos pestilentos, a gente pode pegar uma dessas saídas aqui, ó. E aí a gente vai pra outro mapa. E a aventura continua, mano. A sobrevivência não para. Bom, pega o carro aqui. Vou um pouquinho mais pra lá, ó. Eu acho que não é aqui essa missão, não, mano. Bora. A gente tem que achar um infectado aqui daquele furioso, mano. Vamos pra cá, ó. O certo era explorar tudo isso aqui, ó. Abrir todos esses negócios aqui, mas eu quero fazer essa missãozinha já. Ó, tá vendo aqui já começam umas névoazinhas e tal. Ó, pra cá já tem uns zumbis diferentes, mano. Deixa o carro aqui, deixa eu ver, peraí. Vira assim, ó. Deixa o carro aqui no jeito pra gente ir embora. Vamos lá. Ó, será que aquele zumbi ali já dropa ou não, velho? Deixa eu ver se eu consigo dar um tiro negro aqui. Eita, mas eu acho que vai chamar todo mundo, né? Caraca, mano, tiro alto da peula. Deixa eu ver se ele dropou alguma coisa. Dá pra ficar dando tiro assim não, mano. Eu achei que tinha sequenciador essa arma. Aí, ó, tá aqui, ó. Amostra, beleza. Pega aqui. Ó, os zumbis de ogues vermelhos são portadores da peste sanguínea. Os zumbis com peste se juntam em áreas altamente perigosas ao redor dos núcleos pestilentos. Os zumbis com a peste eliminados podem ter amostra de carne e são ingredientes para cura. Beleza. E aí, esse item aqui que a gente pegou, a gente utiliza pra fazer algumas curas aí. Ó, mano, dá pra entrar aqui nessas casas. Tá vendo aqui? Tem muito loot, mano. A gente vai voltar aqui várias vezes pra pegar várias coisas. Ó, menos um de comida porque passou um dia. E aqui é o seguinte, mano. Você vem aqui, ó. Lootia tudo, mano. Ó. Todas essas caixinhas aqui você vai abrindo, ó. Aí, deixa eu ver. Aqui tem, ó. Caixa de produtos químicos. Beleza. Abre aqui. Ah, faz barulho mesmo. Vai. Bora. Ó, combustível. Não gosto de ficar aqui, ó, devagarzinho não. Só se eu estiver muito do lado núcleo, né? Aí você vai devagarinho, mano. Aí, deixa eu ver. Ó, saco de combustível. Top. Isso aqui é muito top. Só que, ó, a gente já vai ter que levar isso aqui pro carro, mano. Se não, se eu achar outra coisa aqui, a gente já não vai poder pegar. Aqui tem mais coisa pra gente jogar, ó. Aí, deixa eu ver. Mais produto. A gente encontra roupa também, equipamento pra gente equipar nosso personagem. Aqui, ó. Conjunto de suprimentos de carpintaria. Tá vendo? Isso aqui é pra gente poder construir. Aqui dá pra gente fazer o seguinte, ó. Fala com ela. Muda pra ela, ó. A gente troca de personagem, ó. Tô com ela agora. A gente vem aqui, abre e pega o saco. Aí, ó. Beleza. Top. Vamos ver aqui. Ou seja, dá pra você encher o inventário do seu acompanhante ali, o NPC acompanhante, do seu personagem e do carro. Aqui, beleza. Algumas partes. Deixa eu ver aqui. Foi, né? Aí depois tem a casa aqui pra dar uma olhada. Tem aquele zumbi ali, mano. Vamos quebrar ele. Vou dar um tiro na cabeça dele. Aí foi. E vai dropar alguma coisa? Não dropou. Chamei o zumbi? Não. Vou entrar nessa casa aqui. Casa às vezes tem zumbi dentro, tá? Aqui, ó. Aí, mais combustível. Top. Vamos lá. Bora. Ó, dá pra pegar aqui como base também, ó. Todo local que tem isso aqui, a gente pode pegar como base. Só que pra pegar como base, primeiro você tem que entrar... Se eu não me engano, primeiro você tem que entrar em todas as salas. Vasculhar tudo. Aí, ó. Munição. Boa. Beleza. Vamos lá. Próxima sala. Vamos embora. Acho que aqui não vai ter zumbi, não. Aí, pega aqui. Já pega com o chip, tch. Aqui, ó. Aí, uma curinha. Ah, já tô sem inventário, ó. Pera aí. Troca pra ela aqui. Cadê outra mina? Ué, cadê a mina, mano? Aí, doida. Vem cá. Muda pra ela. A curinha aqui eu vou pegar, né, meu? Você acha que eu vou deixar essa curinha aqui? Mas nem é pão. Aí, pega a curinha. Tem seis caixas aqui pra gente abrir ainda aqui, ó. Mais uma. Ó, aqui é uma roupa, ó. Colete acolchoado. Preto e dourado. Essas roupinhas não vêm pro nosso inventário. Vai pra um outro inventário aí que a gente pode colocar no nosso personagem. Mudar a roupa deles e tal, tá vendo? A gente desbloqueia uma roupa. Cara, tem umas roupas aqui muito da hora, velho. Muito da hora mesmo. Deixa eu ver aqui. Beleza. Ainda falta só mais um. Ah, só mais esse, ó. Aí, olha tudo. Ó, mais uma arma. Caraca, qual é a letalidade dessa arma? Ah, não. Eu quero, mano. Eu super quero ela. Pô, não dá pra equipar ali? Ah, mano. Eu quero pegar isso aqui, hein? Essa facona aqui é boa pra caramba, mano. Peraí, deixa eu ver essa mina aqui. Deixa eu ver seu inventário. O que você tem aí? Pô, dá pra eu passar uns negócios pra você, hein? Ó, pega isso aqui, ó. Pega isso. Beleza. Agora troca pra ela. Aí, agora eu consigo pegar essa facona aqui. Aí. E a gente leva pra base também. Quem não tiver arma, a gente pode levar arma pra eles. Bom, vambora. A gente já pegou tudo aqui, ó. Volte pra casa pra levar o medicamento pra ele lá. Vamo lá. Fora que tá anoitecendo já aqui, né? Vambora, vem. Eu vou pegar esse zumbi. Vambora. Ó, esse aqui já chega batendo, mano. Você tem que tomar cuidado. Aí. Cadê a água? Entrou? Beleza. O parolzão aqui. Bora. Aí, quando a gente destrói esses núcleos, esses núcleos pestilentos que tem no mapa, sai aquela névoa dali e tal, a gente meio que limpa a área. Mas, continua tendo zumbi. A gente limpa a área, mas continua tendo zumbi. Só não tem os zumbis com peste sanguínea, que é com ovo vermelho. Aí, chegou aqui, ó. Para o carro. Ó, para o carro aqui. Desce. Agora a gente faz aquele esquema, ó. Vem aqui no carro. Transfere isso aqui pro carro, ó. Transfere isso aqui. Ó, combustível. Munição. O facão. Aí, vem e aperta T, ó. Ó, manda tudo pra cá, ó. Beleza. Desvaziei tudo. Manda isso aqui também, ó. E a gente vai ganhando reputação assim, mano. Trazendo coisa pra cá. Muda pra ela. Aí. Faz a mesma coisa, ó. Vem aqui, ó. É bem mais rápido, mano. Transferir assim. Ó, só depositar, ó. Deposita tudo. Aí. Mais influência e tal. Vamos lá. Beleza. Vamos preparar aqui, ó. Criar item e produzir remédios. Vamos produzir aqui a cura da peste. Precisa de cinco amostras pra fazer uma cura dessa aqui. Aí, beleza. Fiz uma. Tá agora. Interaja com... Cadê ele, mano? Onde é que ele tá? Tem que interagir com ele. Ele deve tá aqui no dormitório. Vai voltar aqui, mano. Ele tava na enfermaria. Ah, ele tá deitado aqui, pô. Do meu lado. Aí. Fala aqui com ele. Curar o Nolan. Curou ele. Beleza. Dá um remédio aí. Vai. Engençãozinha. Dói nada. No pescoço ainda. Delícia, né? Nossa senhora. Olha, parece que arrancou um pedaço do pescoço, velho. Isso aí foi uma facada, velho. Isso aí não foi uma injeção, não. Ah, mais 200 de influência. Top, mano. A gente tá com 370 de influência. Cara, influência é um negócio que a gente tem que economizar bastante no jogo. Pelo menos eu acho que tem que economizar bem. Nova missão. Enfrente a ameaça zumbi. Tá, onde que é essa ameaça aí, mano? Deixa eu ver no mapa aqui. Enfrente a ameaça zumbi, ó. Deixa eu dar um check nela. Cadê? Onde é que tá essa missão? Ah, é aqui, ó. Enfrente a ameaça zumbi. E depois... Fortalecer nossa base para sobreviver. Eu acho que já dá pra gente fazer essas duas missões, hein? Essa de fortalecer aqui, peraí. Tem que pegar outro personagem? Ah, é com ele que tem que ir, ó. Ah, não. Opcional, ó. Fale com Barnstorm para entender a perspectiva dele. Esse opcional, será que dá mais... Sei lá, reputação, alguma coisa assim, mano? Influência? Esse lugar precisa de alguns cuidados antes de podermos chamá-los de lar. Vamos nos concentrar nisso. Beleza, vou falar pra ele que eu concordo. Aí, ó. Tá. Vamos lá. Bom, tá desnoite. Eu vou de noite mesmo, mano. Bora. Vamos enfrentar o zumbi aqui como? De noite. Tô com sete balas só, mano. Mais nada. Sete muniçãozinha. Eu acho que eu vou guardar essa munição, mano. Sei lá. Só pra você tiver muito zumbi. Bora. Vamos lá. Deixa eu colocar a missão que eu quero primeiro. Vamos aqui primeiro, né, melhor? Aí a gente volta aqui e já faz essa missão, ó. Beleza. Não dá pra dormir nesse jogo aqui pra passar o dia, tá? Aliás, a noite, no caso. Não dá. Então você tem que jogar de noite, mas o jogo é claro. O jogo não é muito escuro, não. Vamos embora. Ah, é verdade. Aqui pra trás tem bastante loot, ó. É, mano. Tem que lootar muito aqui, mano. A gente vai lootar aqui por área depois. Vamos embora. 200 metros. Ah, mostra. O peixe guento tava ali, ó. O zumbi que a gente tinha matado. Ai, caramba. Aí. É aqui. Beleza. Parou aqui. Vamos lá. Bora. Um zumbizinho vindo ali. Aqui tem um louco. Vai. Ai. Esqueci de desviar, mano. Outro. Vai. Lenta. Tô vendo barulho, mano. Ó o outro vindo ali, ó. Vai lá. Cuida dele. Eu vou lootear. Bora. Deixa eu ver. Aqui tem alguma coisa. Cara, barulho de zumbi. Parece que é zumbi aqui atrás, deixa eu ver. Acho que é o que tá lá fora vindo mesmo. Aqui, ó. Lutei aqui. Vai, lutei rapidão. Se fizer barulho, fez. Aí. É isso aqui mesmo que a gente tem que levar, ó. Talvez tem mais aqui pra gente lutear, mano. Aí. Aqui explica sobre as mochilhas de recurso e tal. Beleza. Que eu já expliquei pra vocês. Tem uma aí de cada tipo, né, de item aqui do jogo. E não tem nada. Deixa eu ver. Aqui também não tem nada. Aqui o carro. Ah, faz um barulho aqui. Vai. Bora. Dá uma curinha. Tem mais alguma coisa pra cama? Um zumbi aqui dentro, ó. Eita lasca. Ó lá, ó. Isso que é bom. Você não viu algum zumbi? Ela vai e finaliza. Não tem mais nada. Vambora. Vamos limpar aquela área aí de baixo. Opa! O berrador tá do nosso lado, mano. Tá do nosso lado aqui o berrador, ó. Segue berrar e chama uma arranca de zumbi. Nossa, quantos zumbi na rua aqui, mano. Onde ela tá indo? Berrador, berrador. Nossa, cega, eu matou ele. Mano, segue berra que já era, velho. Vamos ver o negócio aqui no carro. Aqui, beleza. Peraí, vamos limpar isso aqui, ó. Tem que chegar aqui, ó. E vai atacar. Aí você desvia. Depois você bate. Vai. Vai. Desviou. Vai. Aí, foi. Beleza. Executar o zumbi no chão, tá? Depois eu executo, mano. Ainda vai aparecer alguns outros tutorialzinhos pra gente fazer aqui. Deixa eu colocar na outra missão. Ó, essa missão aqui. Beleza. Vamos lá. Ali a gente vai ter que limpar tudo. Tem um zumbi aqui que explode, velho. Eu acho que tem agora esse... Meu, de noite eu não vou conseguir fazer essa missão, velho. Caraca, de noite vai ser tenso, hein, mano. Vá até a estação Esporil. Eu acho que eu vou terminar essa aqui primeiro. Vamos terminar essa aqui primeiro? Se amanhecer, a gente vem aqui, mano. De noite, entrar nos negócios aqui, a gente não vai enxergar nada, mano. Nada, nada, nada. Vamos lá. Ó, tinha mais coisa aqui pra gente pegar, mano. Eu tô vacilando só no loot aqui, mano. Loot a mais, tem loot a mais. Aí, parou aqui. Bora. Desc. Coloca tudo. Aí, foi? Missão concluída? Deixa eu ver. Deu o saco que você encontrou para o seguidor. Ah, é opcional. Ah, eu já peguei o saco, mano. Pera aí. Deixa eu pegar o saco de volta aqui. Sacaram o saco... Esse. Aí, beleza. Cadê ele? Vamos fazer essa missãozinha opcional aí, mano. Eu preciso achar ele. Cadê? Tá aqui. Ah, é pro seu seguidor. Ah, é pra ela, no caso. Acessar o inventário, tem como mandar, mano. Agora como? Não lembro. Inventário ativo. Ah, entregar para o sobrevivente. Aí, ó. Comece a construção de uma oficina. A oficina a gente pode colocar... Aonde, mano? Aqui, será? Abrir a janela da base para iniciar a construção. Dá pra construir por aqui? Clique em um espaço vazio para abrir o menu de construção. Eu não lembro de tudo não, viu, gente? Ó, espaço externo e espaço coberto. Vamos no externo aqui. A gente tem que criar uma o quê? Uma cozinha? É uma cozinha ou uma oficina que a gente tinha que construir? Acho que era oficina, hein? Vai, coloca aqui a oficina. Deixa eu ver. Aí, beleza. Aqui explica aqui como é que funcionam as instalações. Acho que é isso, mano. Agora vai demorar um tempo ali para construir e usar o rádio. Ah, mas eu não quero usar o rádio agora, mano. O que a gente tem em pouco? Deixa eu ver. Ó, construção, será? Ah, não quero usar meus pontos agora, mano. Nova missão. Tomar território. Onde que é essa missão aqui? Meu, a gente vai ter que vasculhar toda essa área aqui, ó. E limpar tudo isso. É muita coisa. E aqui, deixa eu ver. Que missão que é essa? Ah, não. O negócio só está marcado ali. A missão é aqui, ó. Desmarca isso. Adicionar ou remover, tá? É só apertar. A missão é aqui, ó. Tomar território. Aqui já é um primeiro posto. Se eu não me engano, é um posto avançado. Aí esses postos avançados, quando a gente pega, ele dá recurso pra gente, periodicamente. Se eu não me engano, aqui é um posto avançado. Ah, mano, mas pra fechar, eu quero fazer essa missão aqui, ó. Essa missão aqui tá topzera. Só que eu queria que ficasse de dia, mano. Tá muito escuro, velho. Acho que eu vou esperar amanhecer, mano. Tá muito breu, você tá maluco? Nossa, mano. Pior que demora pra caramba pra amanhecer. Porque assim, você não pode perder o dia nem a noite nesse jogo. Porque o jogo não para. Cara, passou o dia, vai diminuir a quantidade de comida que você tem na base. Quantidade de medicamento, munição. Então você precisa jogar durante o dia e durante a noite. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou trocar de personagem. O outro já tá curado, não tá? Deixa eu dar uma olhada aqui na base, mano. Ó, base, comunidade. Deixa eu ver ele. Exibir detalhes. Ah, ele já tá curado. Ele tá de boa. Ah, não, mano. Então vai você mesmo. Pera aí. Ó, assumir o controle. Vamos pegar ele? Vambora. E se ele morrer, eu tô mais strength. Eu só vou perder meu irmão, né? Mais nada. Ó. Mochilinha pequena. Tem que conseguir mochila maior. Deixa eu ver o inventário. Ó, ele tá com bastão, uma faquinha. Um bastão vai, né? Ou será que a gente pega uma outra arma, mano? Pera aí. Deixa eu pegar uma outra arma aqui, ó. Cadê aqui? Cadê aquela facona? Vou pegar a faca. Desequipa isso. Pera aí. Aí. Pega essa faca aqui. Deposita isso. Beleza. Só bora. Vai eu e a minha irmã. Ué, ela tá com os negócios aqui ainda, ó. Troca aqui pra ela. Eu acho que tem algum outro botão que muda de personagem mais rápido. Só que eu não lembro, mano. Ó, deposita isso aqui, hein? Aí. Tipo, eu tenho mais item aqui no inventário? Não. Beleza. Muda aqui pra ir de novo. Aí. Vambora. Vamos lá fazer essa missão aí, mano. Porque de noite aqui no jogo é dia ainda, mano. É dia. A gente tem que jogar. Vambora. Não vai demorar muito. Bora. Dá aquela ré marota. Quem sabe não amanhece a gente chegando bem ali, mano. Será que eu precisava de uma arma aqui, hein? Ó, é aqui. Falou que viu uns unidor aqui. Faz o seguinte, ó. Isso. Deixa o carro aqui iluminando pra gente. Desceu. Vai. Pega ele. Vai. Isso. Cadê, mano? Mano, tô vindo uma par de zumbi, velho. Vamos lá. Cadê? O gordão que explode já morreu? Só falta o zinor. O que grita? Acho que ele tá lá dentro, mano. Caraca, mano. Tem um monte de zumbi ali, velho. Vai dar ruim demais isso aqui. Olha lá. Ele tá lá dentro. Ele tá lá dentro. Mano, como é que a gente vai acabar com ele lá dentro? Ela vai entrar sozinha? Você tá maluca? Volta pra cá. Volta pra cá. Ah, mano. Que doida. Ah, não. Ele lascou. Aí, gritando. Ele vai chamar meu zumbi, mano. Rebenta, rebenta. Sai, 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 sai. Ah, mano. Sai. Sai daqui. Vai, vai, vai. Pega aí. Tô sem estamina nenhuma. Aí, tutorialzinho explicando o que que ele faz e tal. Beleza. É que já chamou mais zumbi, né? Abriram o mapa, deixa eu ver. Icone do alfinete aqui. Ah, essa missão foi concluída, então. Agora ele tá falando pra ir pra nessa. Beleza, aqui era só isso. Cara, tinha um bichão aqui que explodia. Só que eu acho que a gente explodiu ele sem querer, velho. Bom. Então vamos aproveitar. Joga tudo aqui. Ó. Nada. Ainda tem essa também. Você pode procurar, procurar e não achar nada, tá? Ó. Combustível. Mochila grande. Nossa, isso aqui é top, mano. Equipa. Aí, equipa é a mochila maior. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Acessa ela aqui. Inventário. O meu inventário agora passou aqui pra ela. Aí. Beleza. Continuar explorando aqui, mano. Vamos ver se acha mais alguma coisa. Aqui pra cá, deixa eu ver. Não. Aqui uma cura. Não tem nada. Aqui, deixa eu ver. Posto avançado. Requer 300 pontos. Um espaço avançado, tal. Coleta. Ó, o passivo é coleta de combustível. Isso aqui vai ficar dando combustível pra gente, ó. Ó. Tomar posto avançado. Vamos tomar. Peguei. Aí, ó. Beleza. Esse aqui agora é o nosso posto avançado que vai gerar pra gente combustível. Olha lá, ó. Abrir posto avançado. Dá, deixa eu ver. Ah, dá pra trocar de personagem. Hum, eu tô com infecção, cara. Abrir armário. Aí, ó. Dá pra gente ver todos os nossos itens que tá lá na nossa outra base. Beleza. Vamos terminar de pegar tudo aqui. Eu não sei se foi uma boa jogada ter pego esse local, tá? Mas peguei só pra vocês verem como é que é. Tá falando que tem mais dois negócios aqui pra gente jogar, ó. Cadê? Será que é aqui? Esse outro lado? Ah, era aqui, ó. Ah, tem mais roupa aqui. Camisa junção do Jurassic Park. Oxi. Deixa eu ver. Tá falando que tem mais um negocinho pra gente jogar, mano. Mais um potinho pra gente jogar. Mais uma caixinha pra gente abrir. Deve ser lá fora, né? Dentro não tô vendo mais nada. Deve ser aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, aqui na bomba. Aí, foi. Gasolina. Beleza. A área aqui toda vasculhada, ó. Ficou até com o ícone verde. E agora, deixa eu ver. Aliás, agora fica com esse ícone verde aqui porque é o nosso posto avançado, ó. Efeitos do posto avançado. Área segura permanentemente. Coleta de combustível. O posto pode ser aprimorado. Upgrade pra prender mecânica. E parada rápida. Beleza. Agora, a próxima missão é lá a 300 metros, ó. Deixa eu só ver se a gente não acha mais nada aqui. Acho que não aqui. Eu acho que não tem mais nada. Radinha. Tem aqui essas outras lojas pra gente explorar depois. Deixa eu ver aqui nesse carro, não. Então, geralmente os negócios ficam meio que piscando aqui, brigando. E, meu, eu tô doente, velho. Puts, gril, mano. Aqui, ó. Ai, fiz barulho. Peraí, pego o negócio. Fiz barulho, mas não tem zumbi em volta, ó. Não chamou ninguém. Não vai spawnar zumbi porque você fez barulho, entendeu? Pode ficar tranks. Vamos, mano. Agora é voltar pra base. Vamos voltar pra base e descarregar tudo isso aqui. Bora. Cara, eu vou ter que curar agora esse personagem, tá vendo, ó. Mano, eu vou ter que conseguir... Deixa eu ver. Vamos ver se a gente consegue fazer cura lá. Se a gente conseguir fazer mais uma, então a gente tá lascado. Peguei ele e já ficou... Não pode tomar mordida, mano. Tomou muita mordida e já era. Aí, desce aqui. Esvazia tudo aqui. Ó, manda ela pra dentro. Aí, beleza. Troca aqui de personagem. Aí. Vai aqui. Guarda isso. Beleza. Deixa eu ver aqui, mano. Peraí. Troca... Troca de personagem. Não. Não precisa. Vamos ver se eu consigo fazer uma cura. Se não deve fazer cura, a gente vai ter que ir atrás lá daqueles itens pra gente curar a peste. Ó, ações. Ó. Coloca ele de novo. Só de colocar ele aqui, ele já vai curar. Só que demora mais tempo. Se eu não me engano, ele já cura. Só que demora mais tempo. Agora, se a gente tiver os itens e a gente fizer a cura, a gente consegue vir e curar ele de uma vez só. Se eu não me engano, é isso. A cura é pra gente curar de uma vez só. Ou a gente pode vir pra cá e tratar ele assim, ó. Deixando ele aqui. Gente, esse aqui é o State of Decay. O único ponto negativo desse jogo aqui pra gente fazer série são as noites, mano. Porque as noites são bem escuras. Por mais que eu aumente o gama, deixa eu ver aqui. Ó, ajustar gama. Eu posso aumentar um pouquinho mais aqui. Eu acho que pra 50, assim, mais ou menos, ó. Confirmar. Deixa eu ver. Ó, vai ficar um pouquinho mais claro. Mas não aumenta lá aquelas coisas. Tá vendo, ó. Esse é o único ponto negativo, mano. E tem alguns locais assim, ó. São mais escuros. Aí, dependendo se você assistir aí pelo celular, pode ser que fique um pouco escuro. Mas é só você deixar em tela cheia aí no celular. Dá pra você assistir aí de boa. Gente, esse é State of Decay 2. Se vocês quiserem uma continuação desse jogo pra gente pegar outros postos avançados aqui. Destruir núcleos pestilentos aqui. Mano, tem muita coisa pra fazer. Tem outros mapas ainda depois que a gente fechar esse aqui. Vários outros carros pra gente encontrar. Tem muita coisa mesmo pra fazer nesse jogo. Eu gosto demais desse game. Mas, eu dependo de vocês. Se vocês quiserem uma seriezinha, deixa o likezão. Então, bomba esse vídeo de like pra eu entender que vocês realmente querem e gostaram aqui do jogo. E gostam desse jogo. E deixa pra mim aqui também nos comentários. Pau, faz uma série. Pode fazer. Traz aí o que a gente quer. Esse jogo é top. Deixa aqui pra mim o que vocês acham. E eu vou ficando por aqui. E vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece. Deixa o like. Se inscreve pra vocês de inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. E tchau, tchau.